Como eu ganho dinheiro no TikTok sem precisar convidar ninguém para utilizar o meu código? Hoje eu vim revelar para vocês. Muitos youtubers e influenciadores utilizam esse método que eu vou divulgar para vocês de forma totalmente gratuita hoje e eu vou estar te explicando como que nós, influenciadores, youtubers e várias pessoas, conseguem ganhar muito dinheiro com o TikTok sem investir nada, sem precisar de pessoas usando o seu código. Então vem comigo porque hoje é como se fosse uma super aula esse vídeo. Primeiramente, oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Aqui é a Lua Guinelli, é muito bom ter vocês aqui para mais um vídeo. Se você é novo, nova, está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda, não só ao nosso canal, mas à nossa família Lua Guinelli. Eu já conto com a colaboração de todos vocês para deixar like nesse vídeo. Não vai te custar nada, é só um clique, mas me ajuda muito no crescimento do canal e para eu continuar com o meu trabalho aqui na internet. E o principal de tudo, pessoal, confere ali embaixo se está inscrito no canal. Se ainda não estiver inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Agora, sem mais enrolação, no vídeo de hoje eu vim trazer um passo a passo de como você também, assim como eu, vai conseguir dinheiro com a rede social TikTok, um método que eu utilizo há bastante tempo. E se você tem vergonha de aparecer no TikTok, eu também vou te ensinar a ganhar dinheiro sem precisar aparecer, fazer um vídeo assim mostrando o seu gosto. Porém, se você também gosta de aparecer, vai ter ainda mais facilidade para conseguir dinheiro com essa rede social. Vem comigo! Vamos lá então, pessoal. Nessa super aula de hoje eu não vim mostrar um método de você ganhar dinheiro com o aplicativo. Hoje eu vim te ensinar a trabalhar com a internet de forma totalmente gratuita. Esse método que eu utilizo há bastante tempo para obter uma renda fora o YouTube é realmente um trabalho, porque todos os dias, diariamente, eu dedico uma parte do meu tempo para investir nisso daí. E agora eu vou ensinar para vocês. Primeiramente, vou estar mostrando aqui, pessoal, uma das minhas contas do TikTok que eu utilizo para divulgar links para as pessoas clicarem e a gente ganhar dinheiro, tá? Vamos supor, Luana, eu estou observando que aqui, app grátis aqui, você tem um link. Isso aqui direciona para o meu site. Todas as pessoas que clicam no site não precisam comprar nada, não precisam investir em nenhum valor. Eu já ganho com isso aqui. E agora eu vou te ensinar a ganhar dessa forma também. Primeiro ponto, pessoal. Você precisa, primeiro, ter uma conta com pelo menos mil seguidores para você colocar links aqui embaixo. Fica tranquila que eu vou te ensinar a comprar contas baratinhas para você não precisar conseguir sozinha mil seguidores para isso. Vou indicar um grupo no Facebook, dentro de vários outros, que você consegue comprar contas por R$10, R$15 de TikTok e começar a trabalhar agora mesmo. O primeiro link aqui do comentário fixado aqui embaixo, eu vou deixar algumas páginas, alguns grupos no Facebook seguros que eu utilizo para comprar contas de TikTok, tá? Então, tenham isso em mente. Você vai precisar ter TikToks com pelo menos mil seguidores. Mas você consegue comprar, como eu falei para você, por R$10, R$15, R$20, essas contas. Vou dar um exemplo. Esse grupo aqui, eu já fiz várias compras. Lembrando que você não vai pagar para a pessoa diretamente. Você vai entrar aqui, vai buscar aqui dentro, grupo privado, por administradores. Como vai funcionar esse administrador? Você vai falar com esse administrador e vai falar Fulano de tal, eu gostaria de comprar uma conta do TikTok. E quero intermédio. O que vai ser o intermédio? Juntos, vocês vão criar no Messenger um grupo. Você, o administrador do grupo e a pessoa que quer te vender esse TikTok. Como que funciona esse intermédio? É para você não ser roubado esses seus R$10, R$15, você pagar para o administrador. Assim que o vendedor da conta te passar o acesso, você vai trocar o código do TikTok, vai trocar o e-mail, tudo certinho. Agora você já tem acesso a esse TikTok. O dinheiro que você mandou para esse administrador, quando você já estiver com os acessos do TikTok, aí sim ele paga a pessoa que te vendeu esse TikTok. Então, tenha muito claro em mente. Quando vocês entrarem nesses grupos aqui no Facebook, que eu vou indicar para vocês, vocês primeiramente vão procurar um administrador de confiança aqui e vai falar que deseja intermédio para a sua compra, tá? Depois disso, você pode rolar o feed aqui, vai ter várias propostas. Vendo conta de TikTok a partir de mil seguidores por R$10, R$20, você vai ver o valor que você está disposto a pagar, vai falar para essa pessoa que quer vender a conta dela. faz via ADM. Se ela falar que não, você não compra essa conta diretamente. Você só vai comprar com quem fizer via ADM. E lembrando que tem que ser o ADM do grupo. Não adianta a pessoa falar para você, ok, eu tenho um ADM no WhatsApp, ele é de confiança, é golpe, tá? Então, você compra a conta do TikTok com alguém que faça intermédio com os administradores do grupo. Ok, Luana, consegui comprar a minha conta do TikTok. Como eu vou começar a trabalhar agora no TikTok? Então, vem comigo que agora eu vou te ensinar a fazer dinheiro. Voltamos aqui para uma das contas que eu comprei em grupos de TikTok, tá? Lembrando que eu não comprei seguidores, tá? Eu comprei a conta que já tinha pelo menos mil seguidores. Por que a gente precisa de uma conta com pelo menos mil seguidores, Luana? Por causa disso aqui, ó, para a gente poder colocar links embaixo da bio. Tenham isso bem claro na sua mente. Legal, comprei uma conta, tem pelo menos mil seguidores, tem a parte de colocar link agora, e agora que entram as estratégias que eu utilizo para fazer dinheiro. Você tem uma infinidade de produtos que você pode colocar aqui, ou vender, ou usar até aplicativos que você ganha com Indique Ganho, pessoal. Vocês podem, por exemplo, utilizar, vou dar uma dica para vocês, dentro de vários apps que vocês podem utilizar. O Caching é um aplicativo que paga por indicação, então você baixa o aplicativo do Caching no seu celular, vai pegar o código de convite que vocês têm, aquele link que você pode divulgar. Esse link do Caching você vai colocar aqui embaixo. E da forma que eu estou falando para vocês, vocês vão escrever aqui, ó, apps grátis aqui. E vai vincular o seu código de convite, aliás, o seu link de convite, perdão, aqui onde está aparecendo o meu link, certo? Então você já montou a estrutura, que é onde as pessoas clicando, você ganha dinheiro. Aí é claro que você vai colocar uma foto, vai mudar seu nome, tudo certinho. Beleza, Luana? Eu já montei o meu perfil do TikTok. Coloquei foto, nome, coloquei apps grátis aqui, e o link de qualquer aplicativo que paga por indicação, como, por exemplo, o Caching que dá pontos. E ele paga de verdade. Agora, como que eu vou ganhar dinheiro com esse TikTok? Vamos lá, pessoal. Essa conta aqui eu comprei bem recentemente. E olhem os meus números. Se atentem a isso. Tem vídeo meu com 110 mil views, 21 mil views, 26 mil views, e tem mais vídeos viralizando em apenas uma semana. Se quase 5 mil views, mil views, mais mil views, e assim por diante. Isso aqui a gente vai aplicar estratégias para o seu vídeo viralizar. Se você conseguir dentro de uma semana que um vídeo, apenas um vídeo seu viralize, pronto. Você já está ganhando uma boa quantidade. Por exemplo, no Caching, com as pessoas utilizando o seu link. Luane, como que eu viralizo um vídeo no TikTok? O melhor de tudo é que não é difícil, pessoal. A gente só tem que se atentar a alguns pontos, palavras que se você colocar no seu vídeo, o TikTok vai banir o seu vídeo. Por exemplo, a palavra dinheiro. De forma alguma é bacana você escrever dinheiro, clique aqui, é muito perigoso também. Então a gente pode falar ganhar, renda extra, aplicativos de renda extra, e aí a mágica acontece. Você tem duas formas de fazer vídeos aqui no TikTok para atrair as pessoas para clicar no seu link, no seu perfil. Primeiro formato é realmente aparecendo, como eu estou fazendo aqui para vocês. Se você não tem vergonha, vai ser ótimo, mas se você não quer aparecer, eu também vou te ensinar isso. Aparecendo, basicamente, você vai pegar o seu celular, vai clicar no mais lá embaixo, e vai começar a gravar. Vou dar um exemplo para vocês. prestem atenção. Clicou no gravar aqui TikTok. Oi pessoal, hoje eu vim indicar um aplicativo gratuito de renda extra para vocês. Para instalar ele, basta ir para o meu perfil. Gente, eu não levei nem 10 segundos, e eu fiz a minha chamada. Certo? Fez já a fala. Você já falou para a pessoa. Oi pessoal, hoje eu vim indicar um aplicativo de renda extra gratuito para vocês ganharem. E tem ele no meu perfil. Até dei uma gaguejadinha, mas tudo bem. Tem ele no meu perfil. Prontinho. Você não induziu a pessoa a clicar, mas ela vai para o seu perfil. Só que aí, a gente tem que escrever alguma coisa nesse vídeo para ficar mais atrativo ainda. Por exemplo, eu sempre escrevo nos meus aplicativos. Quer aprender a ganhar dinheiro? Quer ganhar dinheiro todos os dias? Vem para o meu perfil. Então, no TikTok, você já fez o conteúdo do vídeo, você escreve. A palavra dinheiro nem sempre te prejudica escrito, tá? Então, você pode sim. Quer aprender a ganhar dinheiro? Quer obter uma renda extra? Vem para o meu perfil. Pronto. Aí, entra a parte de como viralizar esse vídeo. Você fez um vídeo bacana, uma descrição legal. Você vai colocar músicas que estão em alta no TikTok, certo? E na parte de prosseguir, as tags. Você sempre vai mesclar. até ver as tags que dão mais certo para você. Comédia, memes, reels, fip, firereel, dinheiro, dinheiro online, renda extra. Vai tentando um pouquinho de tudo até ver quais tags entregam melhor o seu vídeo. Então, a gente já construiu o nosso vídeo. Colocou uma música viral, colocou uma descrição no vídeo, fez a gravação e colocou as tags. Aí, é o momento que a gente vai enviar esse vídeo. Luana, então se eu fizer um vídeo por dia no TikTok, eu já vou conseguir mil reais? Eu vou conseguir dinheiro suficiente para largar do meu emprego? Não. Até porque você tem que postar uma média muito bacana diária de vídeos para ter a chance de um viralizar, que é como eu faço. Em cada conta que eu obtenho que eu compro no TikTok, eu posto cerca de 20 vídeos por dia. De 5, 10, 15 segundos não são vídeos longos. Então, observem isso. Você vai postar vídeos curtos. 10, 15 segundos. Postou esse vídeo curto, o que você vai fazer? Você vai esperar uns 30 minutos, vai postar mais um. Finaliza aí postando cerca de 20 vídeos por dia. Se você puder postar mais, melhor ainda. Vai da tua pressa de ganhar dinheiro. Se um videozinho viralizar seu, pode ter certeza que você já ganha aí 100, 200, 300 reais apenas com esse vídeo. Então, quanto mais postar, mais chances do seu conteúdo viralizar e as pessoas virem para o teu perfil, clicar nesse link, instalar o aplicativo com o seu link de convite e você ganha dinheiro por isso. Por isso que eu tenho que deixar bem na mente de vocês que isso é um trabalho. Não é um vídeo aleatório que você vai postar uma vez na semana para ganhar dinheiro. Até porque a gente não é algo muito trabalhoso. quando você entender como funciona, vai ser extremamente fácil os próximos. Luana, mas eu não quero aparecer. Não gosto de aparecer, mas eu quero ganhar dinheiro, quero trabalhar com isso, com o TikTok. Vamos lá, pessoal. Eu ensinei vocês, então, a pessoa que quer aparecer. Como que eu faço com a pessoa que não quer aparecer? Você já viu em algum momento aquela voz do Google falando em algum vídeo do TikTok, Reels? Descobri uma plataforma que dá dinheiro de verdade. Tem no meu perfil? Dá para você fazer isso também. Então, você vai fazer o mesmo processo. Vai clicar aqui no mais. Só que a diferença agora é que você pode pegar uma imagem neutra, um fundo neutro e escrever. Você clica no áudio aqui e vai colocar texto falado. Vai clicar no texto que você escreveu, texto falado. A voz do Google vai fazer as pessoas clicarem por você. Você vai colocar uma chamada, claro, descobri um aplicativo de renda extra gratuito. Tem ele no meu perfil. A voz do Google vai falar e o restante do processo vai ser o mesmo. Vai colocar um áudio viral, tags bem sincronizadas e enviar os vídeos sem você precisar aparecer. Tendo a chance de um viralizar e você ganhar dinheiro em cima dele. Se vocês gostarem desse formato de vídeo que eu realmente ensinei vocês a trabalharem com a internet, deixe aqui nos comentários para mim um feedback bem positivo falando que vocês têm interesse com isso. Que eu posso trazer vários outros métodos que eu tenho de ganhar dinheiro com a internet sem precisar pedir pessoa por pessoa para usar o seu código. Meio que é como se fosse um robô. Um vídeo seu viralizou ele vai fazer dinheiro para você no automático. Então, a nossa super aula de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Se chega até o final do vídeo faz um favor para mim comenta aqui embaixo cheguei até o final do vídeo e manda esse vídeo para uma pessoa que está desempregada precisando de dinheiro e pode utilizar o TikTok como ferramenta de trabalho lá no WhatsApp. e o WhatsApp.